Era só correr até chegar no objetivo, não precisava nem matar os bichos Espera aí Calma aí, deixa eu levar de lei aqui, coisa rápida Tô o que, na missão 9? Ou é a 10? Deixa eu ver, 7, 8 Aí maluco, se tu for inimigo eu vou te quebrar na porrada, hein Não é inimigo, não, eu quero te quebrar na porrada assim mesmo O cara é dois inimigos Você fala isso como se você morasse no sul, né, porra? Também não é nordestino, TH? Tá falando do que, doido? Quer dizer, eu não sou nordestino, eu sou sulista, né, mas Caralho Tem uma coisa gelada aqui, ó O pior é que eu sou foda, eu sou bi-bocas geladas do ano inteiro, né, não interessa essa questão Caralho E aí, porra A gente tava atirando O que é que é a munição de terry? O que é que é? O que é que é a munição de porque? Não, engraçado, ela tá tendo o maior tiroteio, o Zer Ruel tá parado aí, ó De vez ir lá e ajudar alguém. Ahn, defenda a equipe de reconhecimento. Eu vou ter que pegar aquela gausa, não tem jeito não. Não tem bala, aliás, outras armas. Eu não gosto da gausa, porque a gausa é um fuzil, mas ela atira com o fuzil escorpeto. Ih, cara, não vai dar muito ruim esse bagulho. Cadê? Ahn! Tinha que eu limpar dentro da casa antes que eu morra. Eu ouvi algo. Vamos fazer isso! Olha lá! Aqui eu vim de novo! Cara, pior que o áudio não tá 100% preciso. Aquele áudio que vocês sabem onde o cara tá só por escutar o barulho. Tanto que agora eu mirei onde tava vindo o áudio e não tem nada ali. Tá certo, estamos indo devolvendo o barulho. Agora! Esta cor ação que lembrou que já todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer! Tá certo! Todo mundo quer ir pro céu mas ninguém quer morrer! Tá certo, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer! que mais fala que quer ir para o céu, são os crentes. Mas eu nunca vi nenhum crente nunca falando, tô doido para morrer. Já percebeu isso? Oxi, ali tá mó congelada que já não tem neve. Que viagem é essa doido? Caramba, tem mais deles! Em cima! Estamos tomando o fogo! Não teria uma dificuldade bem grande para acompanhar esses bichos no campo. Todas as unidades, isso é Vulture 4. Temos hostiles no nosso tail, não canta, não canta. Caramba, estamos tomando o fogo! Eu não consigo mexer essa coisa! Eu estou caindo, eu estou caindo! Estamos indo abaixo! Nomad, estou pensando em uma transmissão da VTOL. A Janet está passando. Mayday, mayday! Ninguém me ouve? Isso é Alan e Rosenthal. Nosos VTOL estão próximos ao rio. Eu acho que o violento está morto. Chegá para o site de VTOL, Nomad! A melhor coisa do console, basicamente, é que o CTC roda ou não o jogo. É basicamente, no console, ele roda. A menos que seja Cyberpunk, é um dos clientes. E aí, T.H., depois de você ter visto eu jogando Cyberpunk no PS4, eu acredito que você não vai comprar o Cyberpunk para você, né? Um dos clientes. Oh! Sim, um dos clientes. Ah! 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 Cara, a opinião é minha. Eu não pegaria o Spellbook. Eu não pegaria. Olha o sapinho. O Spellbook pra mim não valeria a pena comprar. Por que que é o Spellbook? Uma caixa de lata com uma mídia dentro. E ainda mais um jogo que você não vai jogar, que eu não veria muito porque de comprar ela. O Spellbook tinha isso? Porque até onde eu saiba, o Spellbook é a mesma versão de um jogo normal, só que com um... Helena, fique tranquilo. Eu vou te encontrar. Cara, cara, perfeitante foca com ele. Porque até onde eu saiba, o Spellbook é apenas um jogo normal, só que ele tá dentro de uma lata. Tipo assim, ele não é uma versão, tipo, uma versão especial. Meu deus, o piloto morreu. O que será que o piloto morreu, né? Ela vai acabar e eu não mato esse porno do caralho. Eu acho que eu matei os dois juntos ainda. Espero que só tenha munição ali dentro. Os destroços. Helena, você está bem? Poxa, do lado a porta fechou. Estou fechada. A porta não vai abrir. Eu posso sentir combustível. Por favor, me saiba daqui. Nomad, acolha eles. Eu vou sair da caixa. Calma. Nomad, acolha essas coisas. Que legal, eu fiquei um jogo. Não se isso, mano. Não se isso, mano. Eu estou bem. Vou sair. Só um pouco. Lourine, me cobre. Nós matamos. Mas não é, o jogo renderizou a porta e eu tava preso lá dentro. Ah não, lascou o mar da 3, ele fez um do mal aqui. Na moral, ficou paradinha aí que ele não atrapalha. Ele não atrapalha. Mano! O que é que está na esquerda? Estourou no colete, não tinha o sol. Olha essa paradinha do lado. Sério? Caramba, lá do fundo, matei ele rapidão. Cara, não estou diria que um dia eu estaria atirando em alien com uma antiaérea. Deixa eu dar uma olhada aqui no Zap Zap. Por aqui, abaixo, abaixo! Cara, eu acredito que a missão acabe aqui. Não sei por que, mas essa missão está rodando muito rápido. Pegue-a para o VTOL, eu te cobrei! Pegue o cimiliano em volta. Não temos muito tempo. Deixe esses filhos de b****s na minha espalda! Profit, você vá com ela. Eu coloco no supresso de fogo até que você esteja planejado. Ah, claro. O Profit, que acabou de chegar no rolê, vai embora com a menina. E eu, todo trouxa, vou ficar aqui, né? Pegue-a-os! Estamos de fora! Filho de b****! O que é isso? Pegue-a-os! 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 Nomad! Estamos pegando todos os outros! Pegue-a-os para o Evac Center e tenta chegar aqui em uma espalda! Nós não podemos perder os dados sobre o seu sujeito! É bom se sentir querido, Major. Forças de KPA já evacuaram o Vallejo, mas eles deixaram algumas unidades de armadilha. Os caras estão usando eles, então não se envolvam! Jesus Christ! Get down! Ah, cê! Não! Ele não vai abaixo! Ele só continua a vir! Ah, cê! Ah, cê! Cara, eu não gosto de doze, porque doze é... Tira um... Um segundo da rajada pelo lado de outro. Filho de b****! Nós estamos correndo de tempo! Nós não podemos manter essa posição muito mais longa! Volem a pena! Eu não pegaria, porque no meu caso seria... Pagar 50 reais literalmente em um pedaço de lata! Então, pra mim... Não compensa pegar o Stealbook do Cyberpunk! Ficaria bonito numa coleção? Se eu colocar o jogo de frente, sim, mas... Quando eu coleciono os meus jogos... Os meus jogos eu deixo de lado... Não... Seria... Muito atrasado... Pra mim... Vamos lá. Ele não vai morrer! Uau, vamos! Vamos! Vem, vai! Vem cá! Vem aqui! Não vai! Vem aqui! Ué, a gente aí está tirando o limão, não posso? Esse é o Vulture 14, aproximando o ponto de avaliação. O espaço ainda é muito frio para fazer uma avaliação. Esse é o Vulture 14, estamos prontos a avaliação. Estão preparados para a extracção. Ok, gente, estamos tirando. Vamos tirar todos dessa isla e regrupar. Aqui vem, mostre a esse diabo o que estamos fazendo. Ah, o cara jogou um carro na gente. Mano, não tem mais missão não, cuzão. Ah, o cara jogou um carro na gente. Não tem mais missão não, cuzão. Eu não posso pegar esse carro. Eu estou no caminho, Major. Ah, já vai embora mesmo. Calma aí, Fitoino. Vamos lá, senhor! Estou aqui! Ah, trela. Ele ali foi de punos e peps. É, esse man é brabo, cara. Foi bem esse maluco aí que estava reclamando do... Eu sou um marido, filho! Eu vou caminhar na água, se eu quiser. Eu vou caminhar na água. Eu vou caminhar na água. Eu vou caminhar na água. Estrela! Estrela! Cara, me arrependo de tudo que eu disse desse Estrela. Esse cara tem o meu respeito. E olha que eu odeio maluco com patente de tenente e coronel, mano. Eu vou caminhar.